Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, meu nome é Davi, pra você que não me conhece, esse aqui é o Qualidade Europeia Hoje eu vou estar perguntando aí pros amigos aqui sobre peneira, pra ter um contexto geral, porque eu já tive momentos de peneira Algumas dicas que eu posso dar, mas isso não inclui o geral, sabe? Então eu peguei os amigos meus aqui pra falarem também um pouco do que eles já passaram E testes peneira, e espero agregar aí com vocês, demorou? Acompanhe, tamo junto Fala rapaziada, vou começar aqui agora, falando um pouquinho baixo aqui né, porque tá um pouquinho tarde só E primeiro eu vou perguntar pro nosso parceiro ali ó, que você já conhece, o famoso Big Big Não, tô brincando E aí Caio, o que você tem a dizer assim sobre, se é questão de teste, peneira, alguma dica que você tem pra dar pra rapaziada Ou algo assim que você acha que pode fazer toda a diferença, a cara de moço que ele tá, velho Corre E aí, o que você acha? Vai chegar muito perto sim É que eu tô de longe, sua cabeça é bem grande É o melhor momento, mas se você tá com o psicológico correto, você sabe aproveitar as oportunidades que te vem Por exemplo, eu passei na minha primeira peneira, que eu tive um contato que me ajudou a sair do Brasil E eu fiz essa peneira de atacante Então, tipo assim, se é travante num teste, por exemplo, numa peneira, ele tem muitas poucas oportunidades Só que, por exemplo, eu consegui fazer dois gols E esses dois gols foram em momentos de que a bola chegou, essas duas vezes E foi as únicas duas vezes que eu fiz o gol E, por exemplo, mesmo com a condição física não tão boa E com... muito mal, assim, cara, de verdade Eu consegui chamar a atenção dele E consegui ter um contato pessoal com ele E ele me apresentou oportunidades depois Ele me preparou e tudo isso Só que o que fica Pra vocês Não basta somente treinar, como é certo Mas é o que vem de fora pra dentro Se é que vocês conseguem me entender O psicológico, ele comanda o seu corpo Então, por exemplo, se você tá com uma condição excelente física De tudo Só que você não tem confiança no que você tá fazendo Você não vai conseguir ter muito êxito Então, a dica que seria é Aproveitar as oportunidades que você tem E não inventar desculpa Não se fazer de vítima Ah, mas aquele cara não me tocou Ah, mas o outro não fez isso pra mim Não, esquece Você tem que fazer por você E sempre, sem querer passar por cima do outro Ou da situação, enfim Você tem que passar por cima dos seus próprios limites Então, por exemplo, se a bola não te chega Cara, faz ela chegar Se a pessoa não tá te tocando Cara, vai atrás da bola Não fica dando desculpa Ah, eu sou vítima Não, eu não passei por causa dele Eu não passei por causa disso, daquilo Não consegui Não tenho oportunidade e tal Gente, hoje a gente vive num mundo que tem internet Você pode mandar mensagem pra um monte de gente E tem que pensar que é o seu sonho que tá em jogo É os seus planos, os seus propósitos Então, cria contato Se fortalece aqui, principalmente Aqui, pra você não ser uma pessoa tão sentimental também Porque jogador de futebol, ele tem que ser Ele tem que ser racional, cara Ele tem que entender que o corpo dele é como se fosse uma máquina E a cabeça, principalmente E é o conjunto dos dois E não tem espaço pra quem é vítima Pra quem, ah, mas isso, não sei o que, não sei o que Não, é trabalhar quieto E fazer o que você tem que fazer, cara E você acha que, por exemplo Você tava bem psicologicamente Você tava bem psicologicamente assim Você acha que isso pode ter te ajudado Pra, tipo, nos momentos que Você falou que a bola não chegava E chegou duas vezes E nas duas vezes que chegou Você conseguiu fazer o certo ali Que foi os gols Você acha que o psicológico influenciou A você estar preparado ali naquele momento Pra fazer os gols, assim? Com certeza Por quê? Eu criei a situação Esperei no momento certo E quem já fez peneira sabe como é É muita gente Num local que tá a bola E ele é muito apertado Então o que você tem que ter? Só respiração tranquila Tá com o psicológico certinho Em dia Sem estar emocionado pelo momento Sem estar desesperado Mas com paciência Então foi o que aconteceu A bola chegou Eu consegui cortar um Fingi que ia chutar Consegui tirar do goleiro E depois chutei pro gol Então, por exemplo Isso é paciência É calma É tranquilidade Porque se eu me afobo Se eu fico desesperado Eu não ia nem conseguir Dominar a bola direito, cara É, o cara é qualidade, né rapaziada E às vezes Isso não tá tão ligado Igual ele falou Tipo, a qualidade excessiva do cara Mas não Da paciência que ele tem, cara Porque o futebol Ele não tem mais segredo Hoje, por exemplo Há anos atrás não Mas hoje, por exemplo O chinês Ele consegue chegar Num top Do mundo Ele consegue jogar Na Espanha Na Alemanha Primeira divisão Por quê? Porque hoje em dia É muito isso É treino É o psicológico E você não precisa ser um craque Um cracaço Só que você tem que saber Dentro dos seus limites Do que você sabe Que você é Adequar aquilo Pra dentro do campo Isso, entendeu? Não tem Não espera que você vai ser O novo Neymar, cara O novo Cristiano Ronaldo O novo Messi Você é o Exemplo Você é o João, cara Você tem que fazer O João O João tem que fazer A história do João Entendeu? Então você tem que entender Cara, eu sou esse tipo de jogador Aceitar a sua situação Não querer ser mais Do que você pode ser E nem ser menos Você tem que ser você E fazer o máximo de você Entendeu? E fazer com que as circunstâncias Mesmo que elas são contra Elas se voltem a favor de você E isso aí tá aqui Não tá na ponta do pé Tá na cabeça Bem E Aqui, rapaziada Acompanha até o final Que no final Há uma dica muito boa Pra você causar Uma boa impressão No treinador do time Que você tá fazendo a peneira Demorou Acompanha aí Será que eu pergunto pra ele? Ou pergunto pra ele? Como é que chama? O cara lá do Flamengo? Renier? Ou William? William Vamos aí William O Taua Taua Lopes Olha aí, rapaziada O que você acha que foi um fator Muito importante Você já fez peneiras Testes Assim E sempre tem aquele Nervosismo O que você acha que pode ter te ajudado A não demonstrar esse nervosismo Porque querendo ou não Todo jogador demonstra o nervosismo Só que como é que você acha que você não deixou isso Se reparado do lado de fora assim E algo que te ajudou assim dentro de campo A ter um certo destaque Acho que como que o Big Big Aí, rapaziada Aí, rapaziada Deixa aqui, ó Deixa aqui no comentário Hashtag Big Big Como o Caio falou, né, rapaziada Que você tem que ter calma Independente do nervosismo ou não O que você trabalhou antes Nos treinos Nos jogos Tudo que você fez antes Você tem que fazer na avaliação Nos treinamentos Que o treinamento Vai vir junto com Não posso falar A oportunidade vai vir Vai unir junto com a sua preparação Junto com o treinamento Os dois vai bater de frente Assim você vai ter A oportunidade de Não é assim Você vai ter a Ih, bugou E a rapaziada A gente conhece muito Fala de onde você é De que você joga Sou de Curitiba Paraná Jogo de Jogo em campo, né Ó o cara, velho De meio campo Meio campo Que eu não sou o guapo Favoso 10 Aí Vim pra cá Através da Da empresa De uma parceria Aqui na Espanha E Tamo aí, né, rapaziada Correndo atrás do sonho Mas Em relação a A teste Assim Eu não fiz muitos Porque Lá Pelo menos no Paraná É muito difícil Que os caras lá Só pensem Ó Mas fala pra rapaziada Por exemplo Você não fez teste Muita gente Muita gente fala Ah, tipo Não, eu fiz Não, mas não isso Muitas pessoas Falam pra mim Davi, eu moro num lugar Que não tem muita oportunidade Mas você correu Atrás das oportunidades, né Mano Então, eu tive bastante oportunidade Nem tantos Porque a maioria lá era assim, né Viajei pra Já fui pro Cascavel Joguei um ano em Cascavel Eu era o único 01 do time Fiquei um tempo em Goiânia Também fazendo avaliação Mas Como os meninos Eram mais velhos Eles se sobrensaíam mais Entendi Do que a minha Da hora É isso rapaziada É importante eu não desistir Que uma hora O treino Seu trabalho vai bater Com a oportunidade E você vai voar Como nós estamos aqui hoje Isso aí rapaziada E aí Esse aqui é um cara assim Que Rapaziada Não Aqui é na íntegra Aqui é na iponso Dovo queridinho da Europa Tá louco Esse aqui ó O treinador ama ele Jogador grande, né Não, não Não, vai ficar aí Jogou no Altar No Corinthians Jogou na Espanha Para, tio Esse cara vai achar que é verdade Seu nome, sua posição Enzo Meu nome é Enzo Zé Nessini Eu jogo de meia Ou segundo volante Ou meia E também Cidem Eu ainda jogo ali Ali na ponta Mas Eu prefiro ali Ficar na meiuca O cara é boleirão Mexeu aqui o jogador Olivalente Tudo dado Nada Para, tio Os caras acham que Tem que descontrair Mas assim Você que já teve passagem Alguns Nomes assim Que De nomes importantes Sabe Conta como é que você Por exemplo Entrou nesse time Provavelmente um teste Ou alguma peneira E algo assim Que você acha Que pode fazer o diferencial Para aquela pessoa Que sonha em ser jogadora Que quer fazer um teste Uma peneira É algo que Tipo a gente Que está dentro Por exemplo A gente vê isso melhor Sabe O que você acha? Eu acho que O mais importante É você se preparar Entendeu? É É treinar Só você e você É Sempre Tipo Focado Você tem que Tipo Hoje O mais importante No futebol Infelizmente É o físico Então Se você tem Um bom físico A mente boa Que também Ajuda muito Você Vai Chegar O futebol Hoje Não é muito Aquele tipo O jogo lindo Tal Que era Antigamente Hoje É mais Força Que Caixa Peito Então Quanto mais você Fica de boa Quanto mais você Para Para de descontrair O cara E aí Você vai querer Ficar O cara Ficar Descontraindo Uma só Ficar nervoso Continua Então É rapaziada Dá uma chance Para o menino Dá uma chance Para o menino Eu sou um menino É só com holofotes Não quero falar com Bonito Só com holofotes Eu sou um menino Eu sou um menino Na minha reservada Mas então Quanto mais você Focar e treinar Você vai chegar E em questão De De peneira Essas coisas Eu já fiz em vários clubes E eu acho que Falou os times Assim Porque Eu já tive Uma passagem No Santos Eu fiz uma peneira Entre Se é louco Sei lá Mil Mil garotos E Eu consegui ser Acho que Cinco ou seis Aprovados Eu consegui ser uns Aprovados Aí Eu também fiquei Um tempo Lá no clube Junto com o time Eu até Cheguei a treinar Aí com o Rodrigo Que hoje está aqui No Real Madrid E Infelizmente Naquela época Eu não estava bem Preparado assim? Ou fisicamente? Exato Fisicamente Eu não estava bem Entendeu? Então Isso é uma coisa que Eu Infelizmente Tenho Tenho um pouco de Arrependimento Porque Se eu estivesse bem Eu acho que Eu conseguiria ficar Mas Eu também já fui Lá no Aldacas Aldacas eu consegui ficar Joguei No Grêmio Osas Com o São Bento E O segredo Foi o que O Caio falou Você tem que ficar Com a cabeça Focada naquilo Você tem que pensar No seu Porque Lá é muita gente Atrás da bola Quer a bola Quer Se achar Ah Vou chutar aqui Vou pegar Pum Chuta no gol Pegar aqui Pum Chuta no gol Se ficar na sua Pega a bola Toca Pega a bola Toca Entendeu? Você tem que jogar Você tem que fazer o seu Para você Tentar chamar a atenção No técnico Principalmente Jogar Sem a bola Isso é muito bom Tem que ficar aqui Marca lá Volta Marca lá Volta Pega a bola Toca Você tem que tentar jogar O que você sabe E foi o que o Caio falou Se você joga 10% Você tem que jogar Uns 10% Não 20% E nem 5% Você tem que jogar O que você sabe E isso É o que eu tenho em mente Fazer o que você sabe E ir para cima Isso aí Valeu Grava aqui Rapaziada Físico também é muito importante Igual ele disse Só que tem que A gente tem que entender Também que é o conjunto das coisas É mente Físico E talento Aí O que o Caio falou Ele falou bastante de mentalidade O Tavam falando muito de treinamento E ele falou muito de físico E aqui agora nós três concordamos Que é um conjunto de coisas Não é uma coisa só Que vai te ajudar Entendeu Você tem que treinar certo Tem que treinar físico certo Tem que trabalhar a mente correta também Me grava aqui Rapaz E Tá gravando Não dá nada não Calma aí Não dá aquele corte Aqui não tem corte não E Rapaziada Eu Quando joguei no Vila Nova Todo ano Toda semana no Vila Nova Tinha peneira E eu acompanhava isso E o que eu reparei Que o meu treinador Ele nunca acompanhava A técnica de cada um Claro que a técnica individual É muito importante Mas ele olhava o trabalho Em grupo Dos jogadores Como é que o jogador Respondia jogando em grupo Porque tem muitos caras que Se destacam numa peneira Individualmente Mas quando chega pra treinar com o grupo Não vai tão bem Por quê? Porque todos que já estão no time São bons Entendeu Então tenta ser um jogador de grupo Sabe Tenta sempre Ajudar Por exemplo Ajudar o próximo Entendeu Se comunicar A comunicação é muito importante Dentro do futebol Isso é muito importante Eu vou deixar aqui Olha A parte mais importante do vídeo Pro Caio responder Pra ele falar Que é algo assim Que o treinador Ele sempre Ele nota isso Ele envia um voto de confiança Em você através disso Demorou? E Caio Só te relembrando É sobre aquilo Que eu te falei Na questão de Entendeu? Gente olha Eu vou falar pra vocês Que eu aprendi isso na prática Eu nunca fui um cara Que liguei muito Pra esse tipo de coisa Só que eu sempre via Sempre vi uma coisa Não que você também Tenha que ficar louco com isso Mas Existem Existe um assunto Que fala sobre Linguagem corporal Quando uma pessoa Ela não tem muita confiança Nela mesma Nem no que ela vai desempenhar Futuramente Ou nem no que ela desempenha Ela tende A A A dar sinais no corpo Dela Por exemplo A postura baixa Olhar pra baixo Depois que erra Principalmente um passo Ou alguma coisa O que ela vai fazer? Será que ela vai ficar Olhando pra baixo? Será que ela vai Desanimar? Isso é Extremamente negativo Isso é Tem uma Uma porcentagem Muito grande Muito grande E se não Pra não falar determinante Mas tem uma porcentagem Muito grande Isso te atrapalha Por quê? Isso demonstra Que você não tem Nem confiança No que você está fazendo Então que jeito Que você quer Mostrar pro treinador E pros caras do clube Que eles têm Confiar no seu trabalho Se nem você confia Então tem uma questão De postura Não estou falando Pra você sair agora Andando na rua Igual um Um robô Um robô Mas não É por isso que Por isso que é assim A mudança Ela começa de dentro Pra fora Quando a sua mente Estiver boa Quando você estiver Com extrema confiança No que você está fazendo Principalmente em quem você é Em quem você é Identidade Vocês podem precisar O que é identidade Identidade pessoal Quando vocês tiverem A identidade de vocês Certa Que vocês sabem De quem vocês é Quem vocês são Do que vocês podem fazer Vocês terão confiança E isso Vai até Influenciar No seu corpo Então o que você vai ter Mais confiança Cabeça alta Errou alguma coisa Vamos lá Olha pra cima Olha pra frente Tá ligado Postura Confiança Entendeu Não adianta nada também Você ter uma postura E não ter confiança Mas não Você tem que ter confiança De dentro pra fora Na hora que chegar pra fora Eu tenho uma postura aqui E sempre quando errar Cara Não fica olhando pra baixo Olho no olho Olha no olho Tá falando com a pessoa Olha no olho Tá Vai Chutou uma bola Pô Eu errei o gol Não faz assim E fica Não Levanta a cabeça Ei Quero bola Quero bola Quero jogar Vem Faz a paredinha Até se acertar Que isso Demonstra também maturidade Porque hoje em dia Por exemplo Pra você ser jogador Na vida Não só pra jogador Tem que ser homem Tem que sair da condição De moleque Tem que assumir A responsabilidade Das coisas Tem que saber fazer Tem que saber o seu papel Tem que saber Respeitar a regra Quem não respeita Vai só se lascar na vida Então tem que Saber ser homem Até pra Respeitar a regra Pra jogar futebol Pra respeitar pai e mãe Pra dentro de casa Ser um ótimo filho Pra Pra não ser uma pessoa Que sai xingando todo mundo A torta e a direita Sem Sem mais nem menos Uma pessoa educada Uma pessoa com postura Uma pessoa que confia nela mesma E a pessoa que confia nela mesma Além dela ter uma ótima postura Ela não precisa passar em cima de ninguém Porque ela sabe Pô Não cara Eu tenho que fazer o meu E eu vou conseguir ir fazendo o meu Então é isso Pra chamar a atenção dos caras Principalmente nisso Você tem que ter confiança Uma postura legal Errou Continua Vai pra outra E vamos Coragem Igual homem Entendeu O problema é errar O problema é saber que tá errado E continuar nele Não É passar esse degrau Errei Cara Vou reconcertar Vou fazer o diferente agora E é isso Os caras veem muito isso Tanto na base Quanto no profissional Isso aí Grava aqui E assim rapaziada O que eu tenho a dizer Quando eu fiz teste no Vila Nova Todo mundo me pergunta Davi Como é que você passou na peneira Na peneira tinha 80 meninos Mais ou menos Eram uns 5 times E eu fui pro teste Passei no primeiro dia E por que que eu passei Quando eu cheguei no time Eu aprendi desde pequeno Quando eu fiz teste na América No Cruzeiro Os caras falavam Os caras falavam Que eu era um jogador muito bom Só que me faltava postura Por isso que eu pedi pro Caio Falar que isso é um ponto Muito importante Quando eu cheguei Pra fazer teste no Vila Nova Eu cheguei Não igual um robô Mas eu cheguei Com postura E sempre que eu errava Eu olhava pra frente E comandava todo mundo Por isso que ele Teve esse voto de confiança Em mim, entendeu? E sempre que eu Tipo, eu tinha dúvida De alguma coisa Por exemplo Ah Davi Como eu vou passar numa peneira Mano Não tenha vergonha Não tenha timidez Se você tem dúvida De algo Por exemplo Eu cheguei no treinador No dia da peneira E falei assim Quando ele era Maicon Perguntei pra ele Maicon Qual que é o estilo de jogo Que você gosta de jogar Ele falou Ah, eu gosto de jogo simples Com zagueiro qualidade Que sai jogando Eu falei Beleza O que eu tentei? Tentei me adaptar Ao estilo de outro treinador Isso é muito importante Se você puder fazer isso O treinador já vai ter Um voto de confiança em você Então, além da postura Da mentalidade Do físico Da técnica Isso é um voto Que o treinador Ele vai te dar Entendeu? Se você chega e fala Mesmo que você não tenha ido tão bem Por quê? Porque o treinador Tá vendo Que Que você quer E que você quer aprender Entendeu? Se vocês quiserem Eu faço em outro vídeo Uma continuação disso Ou eu E também posso fazer um vídeo Falando como é que foi O teste que eu fiz aqui na Espanha Pra eu passar Na terceira divisão Entendeu? Porque foi um teste que eu fiz Que eu passei Já tive um contrato De uma temporada Já tive um salário Já tive casa Que eles me deram Entendeu? Então foi um teste Que mudou minha vida Entendeu? Se vocês quiserem Eu posso falar pra vocês Como é que foi Os dias anteriores a isso Os dias depois E como é que eu me mantive Espero que vocês tenham curtido aí Esse aí foi um vídeo Pra ajudar vocês A tirarem algumas dúvidas E isso Manda um Vamos, cara Manda um salve aí, pô Vamos junto, rapaziada Até o próximo vídeo É, rapaziada Instagram dele Tá Aqui, ó Eu também Obrigado, rapaziada Fiquem com Deus E é nóis O cara mais bonito da casa Tamo junto Tchau